E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que muita gente tem dúvida e não sabe porquê, muitas vezes acha que é por estética, enfim que é o suporte de guidão negativo, né? Então se vocês repararem aqui, essa bike ela tá negativa, o suporte de guidão e a gente vai explicar um pouco melhor pra vocês. Vamos lá! Então pessoal, o suporte de guidão negativo, ou a mesa negativa, né? Com a inclinação pra baixo, ou você simplesmente passar a sua mesa pra baixo nos espaçadores tem um porquê, não é somente estética, né? Então isso aqui não é só estética. Então tem muita gente que acha, ah, isso aí é uma modinha, um negócio assim mas não, tem o porquê. Porém, antes de eu falar o porquê pra vocês eu quero conscientizar que é interessante você tá sempre baseado em um bike fit. Por quê? Porque é algo que pode te ajudar, mas também pode te lesionar. Então antes de você fazer essas alterações, mexer no ângulo da sua mesa, jogar lá embaixo você tem que pensar em relação ao seu fit. porque não adianta você fazer essa alteração se o seu corpo, a sua ergonomia não suporta chegar numa inclinação negativa. Ou seja, você colocar uma inclinação mais negativa, te dar dor nas costas, enfim, vários outros pontos que não vai adiantar nada você fazer um upgrade desse ou mexer na sua bike. Porém, qual que é o sentido dessa questão aqui da mesa negativa? Então a gente tem que analisar a nível físico, né? Então se a gente reparar, o ciclista vai estar sentado aqui, então aqui vai estar o tronco do ciclista e as pernas dele, né? Então a perna com o joelho e tal. E assim, para a gente entender o princípio da mesa negativa, a gente tem que entender o princípio do funcionamento muscular, né? Então vamos pegar assim, por exemplo, o bíceps, né? Todo músculo ele só faz um movimento, né? Todo músculo só faz um movimento. Então o músculo ele só, o movimento que ele faz é contração, é o movimento de contração. Qualquer músculo. Então, por exemplo, quando eu estico o meu braço, o meu tríceps está contraindo, né? E o bíceps está relaxado. E quando eu coloco o braço para cima, o meu bíceps contrai e o meu tríceps relaxa, né? Isso funciona também com todas as musculaturas do corpo. Qual que é o ponto que o músculo tem a maior força, a maior potência? É o ponto onde ele está o máximo relaxado. Então, por exemplo, quando eu estou com o braço já no meio termo, o meu bíceps tem muito menos força do que se o meu braço estivesse totalmente esticado. Então, nesse ponto, o braço tem muito mais força do que do meio para frente. Automaticamente, vamos lá, Herbert, mas o que isso tem a ver com o pedalar? Então assim, vamos lá. O músculo que a gente mais utiliza na pedalada são as musculaturas posteriores da coxa, né? Glúteo máximo, posterior da coxa. Então, essas musculaturas são as musculaturas mais utilizadas na hora de você fazer, começar o ponto de pressão, né? Que é esse ponto de pressão aqui em cima. Então, você está com a perna aqui em cima e você estica ela. Então, quando eu estou assim, nessa posição vertical, os meus músculos posteriores já estão flexionados, né? Então, porque a perna ela flexiona aqui, aqui é o limite dela, né? E essa posição aqui é a posição onde ele está mais esticado, ou mais relaxado. Então, onde que a gente quer chegar? Quando você está pedalando com o tronco reto, a sua perna ela chega nesse ponto aqui, ou seja, ela já está à meia do caminho andado, diferente se ela estivesse aqui em cima. Então, você tem menos força, menos força, do que se você estivesse nessa posição aqui, que é uma posição mais agressiva. Automaticamente, você baixando o seu tronco, você traz a sua musculatura para um ponto com que ela tem mais potência, né? Ela consegue fazer mais força, né? No inicial, assim como o bíceps, a hora que ele está lá esticado, ele faz mais força. E o tríceps, que seria a posterior, né? Quando ele está aqui, o ponto que ele tem mais força é esse ponto na hora que ele começa aqui. Da mesma forma, os posteriores da coxa. A hora que ele está nesse ponto, é onde ele tem mais força. Então, aí que a gente chega. Então, vamos lá, pessoal, simulando. A frente mais baixa, né? Você, com a musculatura com mais potência. Frente mais alta, musculatura com menos potência de força. Então, a questão é essa. Quanto mais baixa a frente da bicicleta, mais potência você tem na pedalada. Levando em consideração o que eu falei para vocês, que não adianta você baixar a frente da sua bike, se a sua coluna não permitir isso, se os seus alongamentos não permitem você com essa frente baixa. Então, espero que eu tenha mostrado para vocês por que o pessoal está usando a frente baixa. Se você olhar a nível mundial, a grande maioria dos atletas usa essa frente mais baixa justamente por essa questão. Eles fazem todo um trabalho de preparação física em relação à academia, em relação a fortalecimentos para conseguir sustentar essa posição mais baixa. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha dado para entender um pouco mais. Se surgiu mais alguma dúvida, manda lá no nosso Instagram. Nosso Instagram, pessoal, é Canal Dias. O pessoal do Instagram da Dias Bike falou que tem bastante gente entrando em contato pelo Instagram Dias Bike pensando que é gente, mas não. O nosso Instagram é Canal Dias, não é o Dias Bike, é outro Instagram, é diferente, não é a mesma coisa. Inclusive, eu não tenho acesso ao Instagram lá da Dias Bike. Já o Instagram do Canal Dias é eu que respondo, eu que estou lá presente. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Valeu, obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho. Valeu, falou e até mais!